Fala galera, tudo bem? Boa, vocês e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Resident Evil 4 Remastered. Bora continuar aqui, manos. Nós estávamos indo lá pra Estátua do Salazar. Ela está gigante que eu não sei quantos metros que tem, mano. Mas ele é enorme, viu? Que bonito, mano. Cara, desfoque sempre deixa tudo mais bonito, né? No caso, o desfoque de fundo. É profundidade de campo, no caso. Tá bem bacana. Esses caras baixaram a ponte, mano. Vai cá, meu nobre. Vai morrer? Os caras parece que eles tinham o Assassin's Creed, né, mano? Os assassinos, na real, do Assassin's Creed. Pegar os itens aqui. Itens sempre importantes, meu nobre. Ok. Tem alguma coisa? Toma, 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 toma. Ah, achei que ele dá pra fuzilar. Oxe, ah, subiu. Ah, então dá pra, dá pra, dá pra... Dá pra fazer algo interessante aqui, ó. Toma. Ele não sabe a distância pega daqui, tá? Meu Deus, eu tô... Eu tô tacando a 12 toda hora pra lá, mano. Aí, ó, viu? A 12 não, o... O cenário aqui, eu tô mudando toda hora o braço. Hum... Caiu lá embaixo, mano. Eu errei o tiro. Que quadro são esses aqui, mano? Ah... É tudo a ver com o negócio dos católicos, né? Com o bispo, com a crucificação de Jesus. Não é católico, é... Os negócios dos Jesus Cristo lá, mano. A Bíblia e tudo mais. Eu acho. Não tenho certeza. É que eu sou um cara que eu não vejo muito sobre as imagens. Eu gosto de saber histórias e tal sobre a Bíblia. Mas imagens, em se pregar pra imagens, eu não gosto, mano. Toma. Tem uma munição aqui. Pegou ainda, mano. Porque eu não tenho cura, cara. Morreu. Ok. A munição tá aqui faz tempo. A torre onde vai ter a luta final. Pequeno buraco. Que isso, cara? Bora abrir aqui. É bom ver que se uniu a nós, senhor Scott Kennedy. Você de novo? O ritual sagrado vai se iniciar e será dada à garota um poder magnífico. Ela se unirá a nós. Será uma de nós. Isso não é um ritual. É terrorismo. Essa palavra virou modinha atualmente. Não se preocupe. Temos um ritual especialmente pra você. Essa dublagem, meu amigo, impecável, hein? E eu sem vida. Tem que dar aquela peladinha com a... Você vê que tinha erva aqui no cenário, né? Com a... Com a Striker. Desculpa se eu bocejar, tá, rapaziada? Tô gravando o dia inteiro, mano. Sem parar. Vários e vários vídeos. Nossa, eu adoro quando tem essas iluminações vindas da janela, assim, ó. Bonitinha, cara. O ID está terminado. Ó, referência ao Donkey Kong. E manteram, viu? Manteram no... No... No remake. Venha. Minas. Tenho... Hum... Eu ia falar, tenho munição, mas... Eu tenho só três. Vem cá. Vem cá. Caralho, me deu ouro, mano. Hum... Vários me esperando lá embaixo. Não, vou ficar descendo vários. Sabe o que é pior? Eu preciso da munição da... Da... Da Striker. Vai, a gente tacar isso aqui, vai. Tato pra caramba. Ou... Eu uso a estratégia de... Ah, achei munição aqui. De... Dar um HS e chutar. Tem uma boa também, mas... Vou mirar aqui em cima aqui, ó. E... Onde é que era? Era aqui? Era aqui? Era apareceu do nada, né? Eu errei. Eu errei, mas acertei. É que também não esperava. Achei que eles iam cair certinho aqui. Eu ia só atirar e já voar. Toma. Peraí, 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 peraí. Hum... Mano, eu juro que eu ia lá pegar o item e ia aparecer outro aqui. Eu nem tenho tempo. Me dai, merda. Toma. Pelo que eu lembro, vai vir mais, né? Eu acho que deixa eu ficar aqui com a shot, cara. Aqui, ó. Eu vou descer. Ou não? Ficou o inimigo lá embaixo, mano. Eu lembro que eu ia cair a mais. Virei o David Jones, mano. Estou com falsas nostalgias em certas partes do jogo. Eu acho que também é meio estranho, porque... Às vezes vem, às vezes não vem. Tá, tem que ir... Tomar... Uma arrumada nessa TMP, mano. Ou será que é porque eu matei os caras aqui, por isso que não apareceu mais? Pode ser que seja isso. É... Vou dar isso aqui com isso aqui. Isso aqui com isso aqui. Tá bom. Engraçado que tem muitos elevadores, né, mano? Sobe, sobe, sobe. Nunca chega no final. Muere, muere. Saímos lá de baixo, mano. Eu não entendo por que que os garotos falam cérebro, mano. É alguma referência, meu nobre? Eu vou me curar aqui e vou comprar cura. Só que antes eu vou para a capacidade da Broken Butterfly. Tem um monte de coisas raras. O que vai vender? Eu vou te vender aqui as... Cadê? As paradinhas aqui, mano. Achei que não dava para comprar, não. O que vai comprar? Pior que não dá para roubar capacidade, mano. Dinheiro insuficiente. Estranho. É, então... Do rifle? Aquele servizinho só para garantir. Ae. Ela acabou de sair. O ritual já acabou. Meus homens a levaram para a ilha. O quê? Eu acho que é hora de demonstrar a você os meus respeitos diante da sua vontade. Senhor Kennedy, bem-vindo. O Salazar não tinha poder nenhum, né, mano? Ele era só um velho anão. Ou mandava os lastplagos. Mas de resto? Isso é muito estranho, mano. Eu pensei em matar ele com a bazuca direto, mas não. Vou matar na bala mesmo. Monstros. Acho que depois desse vai ser um a menos para me preocupar. Brases de efeito, né, Leon? Sim, sim. Não foi isso. Ah, ferrou. Hum. 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 Venha cá, venha cá, venha cá, venha cá. Aí. Isso aqui não tá recarregado. Hum. Hum. Não, deu muito certo. Hum. 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 O problema é o HP que dê ruim aqui, mano. E eu não tenho mais... Ó, eu não tenho mais munição pra Broken. Eu tenho munição ainda pra... Pro Mine Trower. Mas... Podia ser melhor, né? Nem isso não faz costas, gente. Hum... Esse braço dá desgraça aqui, mano. Todo da hora. Olha isso, cara. Vou aproveitar que eu tô aqui embaixo e pegar os itens. Aquele barril eu não posso pegar. Os que estão embaixo da pata dele. Ah, esses que estão aqui nesse lado aqui dá pra pegar tranquilo. Aqui eu lembro que tem uma granada e uma... E uma cura. Se não me engano, esses que são infinitos, né? Esses inimigos aqui. Daria pra formar um... Uma boa quantidade de itens. Mas aí seria apelação demais, né? E é que é infinito os itens, né? Porque às vezes os inimigos são infinitos, mas os itens em si não. Fica ali pá, pá, pá toda hora e... E para do nada. O bicho me pega aqui, hein? Pegar esse aqui também. Pistola também. Eu apertei, jogo! Eu apertei. Pistola também. Pistola também. Pistola também. E deixa eu ver com isso. Pistola também. Pistola também. E para mim, vamos lá. E para lá. O que é isso? Que bosta, mano. Mas tá dando certo, tá dando certo. Tô conseguindo dar bastante dano nele. O problema é o time. Como é que tem munição? Morri. Que droga, mano. Eu sei do inventário. Abra, abra. Toma. Vou ter que apelar pra... Pra essa arminha aqui, meu nobre. Vamos, de novo. De novo. Mano, não dá. É muito bom isso aqui, cara. Meu amigo. Ô, bichinho que não morre, hein. Agora foi, agora foi. Depois que eu gastar... Tudo a minha munição da Magnum... Da... Da... Da pistola... Da TMP do rifle. Finalmente eu matei... Finalmente eu matei ele, mano. Por que o Salazar é um dos bosses que mais tem vida, né, cara? Ou é o que mais tem, não sei. Tem a granulagem de área aqui. Engraçado que aqui tem um barulho meio de água, mas é... Não sei lá do que que é. Muito estranho. E... Agora é só sair do mapa, meu nobre. Porque agora vamos começar na ilha, né? E na ilha acho que é só uma hora. Uma hora de gameplay, mais ou menos. Se não me engano, tá? Aqui tinha a cobrinha. Aliás, irmãos, aqui tem uma animação secreta que muitas poucas pessoas tentaram fazer. Que é voltar pelo... Pela corda. Olha aí, ó. Acredite se quiser. Se você sobe disso aqui, muitas pessoas não sabem, cara. Mas tem um castelo lá, mano. Nós literalmente estamos em cima das nuvens, cara. É tão alto que tá o local. Mas se bem que não, né? Ali tá o chão. Eu tentei, eu tentei. Mas já que você tirou minha vida, toma. Me dá... Me dá um ovo aí, mano. Eu tenho erva? Eu tenho aqui. Eu vou encher tudo, eu vou encher tudo. Até que eu tenho mais uma erva aqui. Aí. Munição da pistola. E mais uma spinel. Mano, o jogo, ele dá muito item. Qualquer modo de jogo. Por isso que eu digo que sempre o modo... O modo profissional desse jogo é muito mais fácil, cara. Do que qualquer modo profissional. Dos outros Resident Evil, mano. O jogo literalmente taca item pra dar e vender pra você, mano. Aí o jogo fica fácil. Tipo, não tem aquele medo de ter escassez de itens, né? Ou se você fazer alguma... Sei lá, alguma estratégia específica. Sei lá, uma run. Dá um exemplo assim. Aí faz sentido acabar. Mas... Tem lá seus... As diferenças, né? Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. A munição aqui da TMP eu vou deixar aqui embaixo. O jogo dando umas leves quedas aí. Ok. E se eu deixar as brancas aqui? No caso, trocar essas duas aqui, ó. Vou botar isso aqui aqui. Isso aqui... Aqui. Ficou melhor. Achei que não ia ficar bom. Valeu. O que vai comprar? Ainda não tem, cara. Da Striker. Da Striker, tem. Valeu. Precisa de carona, bonitinho? Vamos lá. Bom, mais esse episódio de Ficando Por Aqui. Tá bom? Muito pra ter assistido. Tamo junto é nóis. Beijo pra vocês aí. Falou? Tamo junto.